Olá pessoal, retornando com as nossas aulas sobre solos, agora solos parte 3, principais problemas dos solos. Não esqueçamos que a geografia é uma ciência de síntese. Como assim de síntese? Bom, em determinados conteúdos, como é o caso de solo, você não vai usar somente a geografia, mas você vai usar outros conhecimentos, conhecimentos de química, conhecimento de biologia. Então a geografia é uma ciência de síntese, não esqueça isso, é justamente por isso, pelo fato de ela ser uma ciência de síntese, que solos que estabelecem conexão entre geografia, química e biologia, podem e caem quase que todo ano vestibular do Enem. Então vamos lá, você tem que estar preparado não só por aquelas aulas que você viu anteriormente, aula 1 e 2, sobre fatores da formação do solo, questão dos horizontes do solo, mas também os problemas ambientais dos solos, cai bastante no vestibular, até porque a geografia é uma ciência conservacionista, ela estimula a conservação ambiental e aí a gente tendo noção desses problemas naturais dos solos, a gente vai contribuir para que não hajam mais problemas nos solos, por isso que ela é conservacionista. Vamos lá, começando pela lixiviação, que é o processo de lavagem dos solos, lembrando que a lixiviação, ela pode ocorrer, como você está vendo aí, em superfícies planas, em superfícies inclinadas. Normalmente, superfície inclinada pela ação da gravidade, a chuva carrega os nutrientes minerais, aqueles que contribuem para a fertilidade do solo e deixam só a areia que é mais pesada. Mas esse processo de lavagem do solo pode ocorrer também, como você está vendo no esquema, em topografia plana. E como é que acontece? Acontece que o solo tem vários horizontes, O, A, B, C, R. Horizonte O, é o horizonte superficial. Quando existe excesso de chuva, a tendência é o quê? Os minerais descerem para o horizonte A e aí na camada superficial permanecer a areia. E aí eu pergunto a você que está em casa, qual é a consequência imediata da lixiviação, é a acidez do solo. Onde ocorre a lixiviação? Principalmente na região amazônica. Somente na região amazônica? Não, meu filho. Pode ocorrer em outras áreas, até em região semiárida, dependendo da época, mas é mais comum na região amazônica. Vamos lá. Aí você está vendo aí a zona de lixiviação ou eluvial, que é a zona de decomposição. Olha lá, horizonte O e horizonte A, que é justamente o horizonte em que recebe os minerais que vêm por infiltração do horizonte O. Em função do excesso de chuva, os minerais acabam descendo para outros horizontes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem uma noção equivocada que acha que lixiviação parece com erosão. Erosão, destruição, transporte, são coisas diferentes. A lixiviação, ela carrega, a água da chuva carrega os minerais e aí fica aquele material mais pesado, mais sólido que a areia. Por isso que é lixiviação, lavagem do solo. E aí carrega os minerais que contribuem para a fertilidade e fica só areia. Por isso que a lixiviação, a consequência imediata é o quê? É a acidez do solo. Bom, vamos lá. Aqui nós temos outro problema. Vossorocamento, vossoroca, bo-soroca com B de bola. Isso já caiu inclusive no Enem dessa forma, bo-soroca. Mas a gente é mais comum chamar de vossorocamento ou vossoroca. São esses buracos escavados pela ação da água da chuva. Se cair no seu vestibular, vossorocamento tem origem na natureza apenas? Você fala, não. A ação natural, o excesso de chuva, a própria inclinação do terreno, a declividade, a ação da gravidade, a ação humana. Como a ação humana, professor? Desmatamento. Vossoroca pode ocorrer em cidade. Corre em cidade? Pode. Inclinação do terreno, ação humana, excesso de chuva, vossorocamento. Ravinamento. Olha, existe uma diferença inclusive de dimensão O. Sulco é um buraco. Começa a abrir uma vala de alguns centímetros, é um sulco. Depois, um ravinamento, 30 centímetros. A partir de 50 centímetros, você já pode chamar de vossoroca, que vai a tendência a formar uma cratera, escavado pela ação da água, da chuva, mas com também ação humana. Que ação humana? Desmatamento. Ação natural, chuva, mas ação antrópica, desmatamento. Olha aí o tamanho da vossoroca. Forma um sulco escavado pela ação da água, da chuva, destrói o solo, destrói o relevo e a vegetação que cobre aí. Você sabe que quanto mais cobertura vegetal, menos erosão. Então, quando você destrói a cobertura vegetal, você expõe o solo a problemas como esse que você está vendo aí. Aí nós temos outro problema que ocorre tipicamente próximo dos rios, que é a remoção da mata ciliar, chamada também de mata galeria. Quando você remove as matas que acompanham os vales fluviais, mas a tendência é o quê? É, olha lá, chover forte e o solo, junto com a areia, parar no fundo do rio. Como é o nome que se dá a esse processo? Remoção da mata galeria ou mata ciliar, que acompanha os vales fluviais, o transporte pela ação da água e da chuva, e o material depositado no fundo do rio. E aí você tem assoreamento. É como se você pegar uma bacia, jogar água dentro, e começar a jogar areia dentro da bacia. Isso é assoramento, preenchimento do fundo do rio com areia. É um problema do solo também. Por quê? Porque o excesso de chuva associado à remoção da mata ciliar ou mata galeria acaba gerando assoreamento. E qual é o problema? O assoreamento gera problema para o solo, distribuição do solo, e problema para o rio também. Nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, você tem assoreamento em função do lançamento de dejetos, esgudos, resto de construção, vai tudo parar no fundo dos rios que drenam as cidades. A tendência é assoreamento e enchente. Vamos lá. Aí você está vendo outro problema, que é a laterização. Laterização. Meu filho, anota no seu caderno aí. Laterização. Quando eu digo lixo de ação, é a lavagem do solo que ocorre na região amazônica principalmente. A laterização. Laterita. Em latim, quer dizer tijolo. Olha o que você está vendo aqui. Pedaço de hidróxido de ferro no solo. Então, laterita traz como consequência a laterização do solo. A formação de uma crosta ferruginosa no solo. Onde ocorre a laterização, que é a formação da crosta ferruginosa denominada de canga. Geralmente nas áreas do cerrado brasileiro. Ocorre também em Minas Gerais. Geralmente as regiões que apresentam muita presença de hidróxido de ferro. Aí mais o excesso de chuva. E aí a tendência é formar o quê? Crosta ferruginosa. O solo praticamente enferruxa. Por quê? Porque tem muito ferro. Excesso de chuva forma uma crosta ferruginosa chamada de canga. Qual é a consequência da laterização? Também torna o solo ácido e impróprio para a agricultura. Normalmente esses solos avermelhados que você está vendo aí. Eles apresentam um pH alto. Só para lembrar. O pH mede a acidez do solo. De zero até mais ou menos sete é um solo ácido. Porque tem muita areia. Facilmente corrigido por calagem. Que é a adição de calcário. A partir de sete. Entre sete, sete e oito mais ou menos de pH. É um solo neutro. Sete, sete e meio. Entre sete e oito é neutro. E acima de oito. Você vai ver o quê? Você vai ver um solo que não é ácido. Ele é alcalino. Ou o solo é ácido. Até sete. pH. Entre sete e oito mais ou menos neutro. Acima de oito ele é alcalino. Esse solo que você está vendo aí. Pelo fato de ele ter muito hidróxido de ferro. Ele é naturalmente um solo alcalino. Com pH entre oito e nove. Mas dado a presença de um fator externo. Que é o excesso de chuva. Ele acaba tendo. Mesmo na sua origem sendo um solo alcalino. Com o excesso de chuva. E com o excesso de hidróxido de ferro. A tendência é ele ficar o quê? Um solo ácido. E se fala qual é o problema desse solo. Vitimado pela laterização. Você vai dizer que impede a prática agrícola. Como é que você vai plantar num solo. Que você vascula com a mão. Está cheio de pedaço de pelotinha de ferro. O que é pior. Enferrujada ainda. Então a laterização impede a prática agrícola. Típica de região do cerrado. Depois nós temos a desertificação. Tem que tomar muito cuidado. Cai bastante no vestibular. A questão. Esses problemas do solo. Então desertificação é caracterizado por processo de degradação. De regiões áridas. Semi-áridas. Sub-úmida. Seca. Como assim professor? Sub-úmido. Sub-úmido quer dizer clima tropical semi ou sub-úmido. É a mesma coisa. Sub-úmido quer dizer ser. Traduz professor. Clima tropical é sub-úmido. Então aquelas regiões em que a desertificação é nada mais é do que o avanço para o deserto. E geralmente onde? Em regiões aqui ó. Sub-úmidas. Então toda vez que você lembrar a desertificação. Geralmente ocorre em região sub-úmida. Região semi-áridas também. Mas começa em região sub-úmida. Olha o sul do Maranhão por exemplo. Região de Balsas. É o clima tropical seco. Tropical sub-úmido. Ou tropical semi-úmido. É a mesma coisa. Ali você está vendo o que? Desmatamento do cerrado em função da expansão da lavoura de grãos. A tendência é formar o deserto. Então eu quero dizer o seguinte. Que a desertificação ela é resultante do que? De atividade humana. Ação antrópica. Agricultura intensiva. Desmatamento. E fatores naturais também. Então avança o deserto. Presença humana. Mais fatores naturais. Desertificação. Dá um exemplo aí. Clima no Brasil. A região semi-árida. Região da Caatinga. Ali você tem desertificação. O deserto está avançando. Por que o deserto está avançando? Seja porque você já tem um clima mais seco. Que é o semi-árido. Seja a presença da pecuária extensiva. Então ação humana. Mais fatores naturais. Geram desertificação. O nome já está dizendo. Desertificação. O avanço do deserto. Onde? Principalmente nas regiões sub-úmidas. Vamos lá. Já a arenização. Volta mais um pouco aqui. Arenização. Olha lá. Formação de banco de areia. É diferente de desertificação. Por quê? Porque a arenização. Professor. Mas eu já vi em livro dizendo. Desertificação é fator natural. Arenização é ação humana. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque não importa muito se desertificação ou arenização tem origem natural ou humana. Embora a gente saiba diferenciar as duas. O certo é que a desertificação ocorre em região de clima sub-úmido. Sub-úmido ou semi-árido. Como nós falamos. Agora, na arenização não. Formação de banco de areia. Ela ocorre onde? Em regiões de clima. Aqui. Cadê minha seta? Sumiu. Aqui. Regiões de clima úmido. Essa setinha está viva. Regiões de clima úmido. Arenização. Regiões de clima úmido. Eu quero que tu esqueça isso. Arenização. Fator natural. Sim. Pode ter fator humano. Agricultura intensiva. Como tem no deserto de São João. Município de Alegrete. Rio Grande do Sul. Sim. Ali tem agricultura excessiva. Agricultura intensiva em excesso. Agrotóxico. Formou um banco de areia. Pode ser fator natural. Ação do vento. Por exemplo. Barreirinhas. Santamaro. Ali você tem arenização. Então não esquece. Aqui. Arenização. Ocorre região de clima úmido. Já desertificação. Clima subúmido. Ou semiárido que seja. Mas desertificação. Avanço do deserto. Clima subúmido. Arenização. Em clima úmido. Exemplo. Parque Nacional. Os Lençóis Maranhenses. É uma região de arenização. Causada pelos fatores. Olha lá. O rio. O mar. Os ventos alíseos. Em clima úmido. Tá? Fechou. Arenização. Em clima úmido. Por hoje. Paramos por aqui. Nossa aula de solos. Muito obrigado. Dê um like. Lá embaixo. Se inscreva no canal. E ajuda a gente aí. Muito obrigado. E ajuda a gente aí.